Como foi amamentada a menina que perdeu a mãe ao nascer? Daqui a pouco. Os Normais, hoje, depois do Globo Recorder. Neste sábado, uma convidada especial vem deixando Alberto Roberto com água na boca. Você tem um apelido? Tenho, Cacau. Eu sou Açúcar. Vamos fazer um chocolate? E profite, bicha. Essa zorra é um prato cheio. Você tem taco em casa? Neste sábado, depois de O Clone. Zorra Total. Inventamos a tecnologia do amortecimento. Suporte. Impulso. Tudo num só tênis. Olímpicos Grávitor. Está na hora de um novo tempo no Rio Grande. Um tempo onde as coisas que realmente importam para as pessoas também sejam importantes para o governo. Importa para uma família saber que a escola do seu filho ensina a pensar e não em quem votar. Importa para uma mãe, para um pai, saber que o seu filho vai voltar com segurança para casa. Importa para um jovem que lhe tenha oportunidade de emprego. Importa para os gaúchos terem um governador que tenha uma só palavra. Antes e depois da eleição. Tic Tac é o único que tem sabor e refrescância e só tem duas calorias. Ele é gostoso, docinho. O tipo de companhia que todo mundo adora. Quer ver? Não falei. Tic Tac, refrescância e sabor em menos de duas calorias. O Rio Grande faz mais. 280 milhões de reais investidos em energia elétrica. O estado livre do racionamento. Com energia garantida para a produção. Isso é mais energia. E mais. 656 milhões de reais investidos em rodovias. 1.800 quilômetros de estradas restauradas e pavimentadas. Isso é mais estrada. O Rio Grande faz mais com a tua participação. O Rio Grande faz mais com a tua participação. O Rio Grande faz mais com a tua participação. O Rio Grande faz mais com a tua participação. O Rio Grande faz mais com a tua participação. O Rio Grande faz mais com a tua participação. O Rio Grande faz mais com a tua participação. O Rio Grande faz mais com a tua participação. O Rio Grande faz mais com a tua participação. O Rio Grande faz mais com a tua participação. O Rio Grande faz mais com a tua participação. O Rio Grande faz mais com a tua participação. O Rio Grande faz mais com a tua participação. O Rio Grande faz mais com a tua participação. A paz é contagiante, basta querer, é só começar. Lojas Arno, é muito bom viver este Natal com você. A 7200 comunica, até este sábado a 7200 faz tudo para você comprar móveis agora, com o primeiro cheque só para 1º de fevereiro. Por quê? Vou repetir, amanhã é o último dia para comprar móveis estofados na 7200 em 10 vezes sem juros, com o primeiro cheque só para 1º de fevereiro. E mais, em cada compra ganha um brinde, mas é só até amanhã na Ipiranga 7200, hein? Ligue e assine zero hora a partir de 73 centavos por exemplar. Sábado com sol ou chuva, não importa. Logo depois do RBS Esporte, a gente se encontra no Jornal do Almoço. E com o Natal chegando, que tal dicas para decorar a casa? Se você ainda não escolheu o cardápio do fim de semana, prepare-se. O Anônimos Gourmet vem aí com um prato tradicional do Rio Grande. Arroz de China Pobre, mas com moranga. E ao vivo no estúdio, uma das bandas gaúchas que mais faz sucesso no estado. Pastas da Língua. Sábado, no Jornal do Almoço.